Uma ganhou um pouquinho cedo ali, o timing dela não foi bom, mas o que acontece é que a entrada vem. Eibol Jay, o Art consegue a cobertura, Arte a queimar roupa no escopio, Atenido! Ele traz as três, Eibol! Segura o spray, consegue derrubar também o Quickert. É impressionante o trabalho defensivo, o Art é um monstro bidão! Meu amigo, e o Jayme sozinho, sem a bomba, pra pegar ela, tem que escalar na faranjinha, ele escolhe! O Bomb vai ser o seu lugar de ribonzo, Jayme! Ele vem a seu vanto, ele leva o... Mas o Vini traz de volta o que o Art aprontou. A gente tava conversando aqui, o pessoal falando, né? O Art tem características que lembram muito o Fê, mas ao mesmo tempo tem características que lembram muito o Fallen. Então, um in-game leader, um AWP, muito agressivo, que trabalho do Art agora...